Galera, se vocês estão vendo esse vídeo é porque vocês foram bem sucedidos na meta de likes do primeiro vídeo de Crash Bandicoot 4, esse é o segundo vídeo, e vocês passaram na meta de 4 mil likes, vocês estão de parabéns, eu estou botando essa série nas costas de vocês, então a meta para termos o terceiro episódio são 4 mil likes até amanhã, na data que esse vídeo está passando, no dia seguinte tem que ter 4 mil likes, tenho certeza que vocês conseguem, conseguiram no primeiro, vamo que vamo galera, compartilha com seus amigos, bota o sino da notificação para você ser notificado, e é nóis, tamo aqui com o Crash Bandicoot cara, e tamo com a Coco, e eu tenho uma regra para propor para vocês, a gente joga uma fase com o Crash, uma fase com a Coco, beleza? Inclusive eu estou vendo algumas pessoas usando o emoji de Coco para poder falar da irmã do Crash, eu estava pensando que estava xingando ela, mas depois eu pensei, Coco, Coco, parabéns para vocês pela criatividade, beleza? Quando tudo quer gambiar para não digitar o troço todo. Galera, é o seguinte, no vídeo passado eu pedi para vocês votarem no visual que era mais votado, e o pessoal foi no GG, que é o Crash videogameiro, com seu headset, camisinha de videogame e tudo mais, e temos a Coco também, videogameira, que ela anda com seu tablet, seu headset e tudo mais, muito da hora né? Meu preferido é esse aqui ó, o Massupus Erectus, mas vocês não votaram em maioria nele, a gente vai com o GG mesmo, beleza? Então vamos nessa primeira fase aqui que chama Deslizando para Valer, como na gameplay passada a gente jogou com o Crash, a gente começa jogando com a Coco, vamos lá! Uou! Então, a gente precisa das outras máscaras para fechar as fendas? Correto, o meu irmão Akano está por aqui em algum lugar. Bem-vindos ao meu show, Ternis! Procurando sua máscara preciosa? Ah, contemplem o botão que eu mencionei! Relaxa, esse sempre aparece, a gente luta e lhe perde, a nossa história já é bem antiga. Mas não dessa vez! Vocês terão acesso VIP aos bastidores para verem bem de pertinho e a minha arma de percussão é em massa, vai ser pauleira! Eita! Olha lá, desdém máximo! E eu achei da hora, na cutscene fica a skin que a gente escolheu, cara, que massa! Ok, estamos com a Coco, videogameira, ela anda com o seu tablet ali, muito, muito legal! E ó, tem armadura também, cara, essa aqui é a armadura que a gente viu na demo, então tem uma explicação, é a Loli Lala Lala Loli, blá blá blá, eu sempre sou ruim de nome, tá bom? R2 para alternar o mundo ou então triângulo, R2 é mais tranquilo. Temos a parte de cima e a de baixo e altera a armadura também, ó, pra cima, azul embaixo, azul em cima e cinza embaixo, azul embaixo e cinza em cima, tá bom? Agora começa uma mecânica diferente com essa armadura, onde a gente vai ter que apertar o botão para ativar e desativar certas partes da fase, galera. Então aqui, por exemplo, ó, eu vou calcular certinho, vou ver se eu caio aqui, aperto o botão, volto, seguro, pulo aqui de novo, caio, volto, seguro e aí foi! Difícil, tenso, o cérebro dá um nó da hora na cabeça, cara! Parece que você tomou a chocolatada estragada, mas não, é apenas o Crash zoando a sua mente. Ah, achei que era de matar, mas ok, entendi. Vamos lá, vamos agora tentar pegar essa carada, olha só como alterna, ó, vou pular, bater, pular de novo, ousadia, tudo pelo arco, cara. Maravilha, essa outra aqui agora, show aqui é só bater, tranquilo. Pra cá agora, a gasopro player de Crash, cara, nunca morri na vida. Vamos continuar nessa gameplay aqui com zero mortes, claro, obviamente. Você nunca verá a gente morrendo em Crash aqui, beleza? Ué, o que é isso? Tá, parece que tem uns tubarões de areia ali, vocês viram lá no fundo? Ele temzinho, aperta aqui, pra cá. Pra cá, será que se a explosão ficar assim não acontece? Será que ela não me atinge? Oh, agora que eu vejo esse tubarão aqui, cara. Caramba. Que tal, vem, tubarão de areia? Ele bate uma vez, ó, parece que são dois tubarões, hein? Um, dois. Não vamos ser enganados por tubarões de quinta categoria. As caixas de nitro explodem quando algo encosta nelas. Vamos tentar não ser esse algo, obviamente, galera. Vou dar pra cá, pra cá, beleza. Beleza, mais uma vez, estamos bem-sucedidos. Passa por cima, isso. Um, dois, três, quatro, cinco, ativa e seis. Maravilha, irmã do Crash Crossfiteiro, hein, cara? Não vamos cair nesse nitro. Ah, olha isso, cara. De novo. Ah, pera aí, eu tenho que tirar isso daqui. Ok, deu bom. Agora complica, hein? Passou, apertou, continua. Show de bola. Uhul, cheguei lá em cima. Vamos quebrar essa caixa aqui também. Ah, posso quebrar o alto-falante aqui do cara, velho. Beleza, vamos lá. Surfando. Boa. Boa. Pendurar. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A habilidade, o meu cérebro tá quebrando, cara. É muito troço pra pensar. Ah, meu Deus. Quase morri. Ai, pendurei. Despendurei. Ai, 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 perdi uma banana. Banana não, maçã. Nossa, quase. Ai, ai, ai. Perdi uma caixa. É muito botão pra apertar, cara. Checkpoint neles. Bancada. Ah, ela dá uma bundada então. Beleza. Mais uma bundada. Ah, queria ter pulado ali, hein. Não dá pra chegar ali agora. Não vi aquela caixinha ali, ela vai ficar perdida. Que tenso. Pra cá agora. Explode aí. Ah, não tem armadura pra mudar ainda não. Acabou. Beleza. Barrigada. Ela dá uma bundada no caso, né. Mais uma bundadinha. Beleza, cocô. Brandico te mandando ver. Bata nas caixas pra preencher as caixas vazias. Legal. Ó, essa aqui é caixa de madeira então, ó. Oh, oh. Oh, boa. Tchá, tchá, tchá. Excelente, galera. Lá vamos nós. Ó, pra baixo pra cima. Mudar de trilho. Meu Deus. Complicou ainda mais. Ó, a caixinha subiu. Legal. Desceu. Balançar? Ó. Ah, não. Não. O reflexo me fez levantar, cara. Ah, fi. Vamos lá. Pelo menos a gente conseguiu voltar aqui atrás. Aí dá pra gente poder, por exemplo, aqui, ó. Ó. Chegar aqui e dar uma cabeçada nessa caixa que ficou pra trás e ficou doendo. Eu acho que a gente morreu sem querer, assim. Só pra gente poder voltar nessa caixa, hein. Quebrou a caixa ali, beleza. As quatro bundadas letais. Tomara que a gente não morra mais, hein, velho. Aliás, nunca aconteceu. Isso aqui é apenas um replay da sua mente. Porque a gameplay é tão boa que você está revendo a gente fazendo essa parte aqui. Vai falar, caraca, velho. Como é um pro player de Crash Bandicoot. Nossa! Que podre essa kill! Meu Deus do céu, cara. A gente chegou num ponto agora que se a gente morrer a gente não ganha mais o cristalzinho das três kills aí. Então vamos tentar sobreviver. Porque essa dali faltou... Não vou dizer habilidade, porque a habilidade, você sabe que... Tá sempre aqui, né? Mas faltou a malemolência na vida. Ah, não, cara! Meu Deus! Tá, mil e uma formas de morrer e eu vou descobrir todas. Caramba, cara. Que fracasso, hein? A gente estava indo tão bem. Olha! Agora eu quero que me desplodam aí, ó. Já cheguei em três. Quem morre em três, morre em quatro. Valeu! Essa que foi intencional e protesto, porque eu não acertei aquela parada ali. Vou ter que voltar aqui na fase pra tentar passar ela. Ela estava indo tão bem, cara. Aí, dá uma cabeçada aí. Maravilha. Me recuso a sair daqui sem aquela caixa. Vamos lá, de novo agora. Primeiro bate no TNT pra não correr risco de dar uma bundada no TNT igual aconteceu ano. Quebra aí. Ah, posso bater no meio aqui e quebrar tudo. Legal. Vamos lá, minha filha. Pra cá. Ó, pulinho, pulinho, pulinho. Deu bom. Bora aqui. Não esquece de dar o pulinho pra frente, hein? Pra frente, pra frente, pra frente. Deu bom. Aê. Vamos lá. Finge que nada aconteceu, galera. Tá tudo sucesso. Olha! A gente pode ir para o lado de cá. Que novidade. Aí, aperta essa caixa. Mais maçãs. Balançar. Balançar. Balançar, balançar. Continua. Aê. Cérebro. Obrigado. Ah, não vi aquela caixa. Não vi aquela caixa. Só vi mais tarde. Checkpoint. Interrogação aí pra gente, galera. Essa interrogação faz a gente respirar. Leva a gente pra uma outra parte da fase. Vamos que vamos. Ah, tem máscara agora. Beleza. Pra cá. Isso vai ser complicado, hein? Ó, não posso continuar pulando. Ah, que da hora. Ah, o TNT, então, quando você manda ele pra outra dimensão, ele não afeta mais nada. Nem a caixinha da outra dimensão dele. Interessante isso, né? Vamos lá. De quebrar. O que eu tô passando. Ó, vamos ver se ele me afeta. Dois, um e... Ah lá, não afeta nada, cara. Que TNT, chebinha. Muchimento. Ah, aí eu, aí eu, aí, aí, aí. Deu ruim. Deu ruim. Vamos voltar lá. Porque eu me confundi com as caixas ali. Isso é tenso, velho. Você tá achando que não? É o cérebro seu dando nó. Eu tô tonto aqui de tanto jogar crash. Vamos lá. Mas, ó, Buda, pode quebrar esse TNTzinho aí. Já que vocês falaram na gameplay passada que TNT conta como caixa, a gente agora tem que dedicar um tempo da nossa vida a quebrar os TNTs, né? Então, vamos lá. Pera aí, deixa eu ver se eu fiz certo. Ah, sabia que tinha ficado um TNTzinho pra trás, cara. Cara, o feeling ficou que eu apertei ali no momento certo. Ele não causou o dano que tinha que causar. Vai lá. Três, dois, um. Eu poderia estar batendo aqui, né? Cinco. Eu deveria estar clicando no momento certo ali. Um, dois, três, quatro, cinco e... Cachau! Não! Quebrei a caixa errada, velho! Ah, Fê! Olha lá, eu queria fazer isso. Ah, vambora. Isso aqui eu vou considerar uma vitória. Beleza. Muito embora foi meio triste, mas isso aqui vai ser considerado uma grande vitória. Vamos pegar esse... Esse urso aqui que parece alguém do Five Nights at Freddy's afetado. Pega o arco. Será que eu posso matar esses caras que estão tampando bomba em mim? Ó, coisa eu posso pegar aqui. Como é que eu chego lá em cima? Olha! Tem um lugar secreto lá, velho. Vocês viram? Interessante, né? Que tinha umas bombinhas ali. Para de falar. Aí, vambora. Prepara que tem tubarão de terra aqui, ó. Pulou. O primo veio. Ah, Fê! Espetaculinho, galera. Perfeito. Bate aqui, bate aqui. Só sucesso, hein? Espera o tubarão. Aí. Aí. Passa bonito. Tem NTzinho aqui. Espera estourar. Não seja estourado. Isso, isso. Nossa, perfeito. Quebra tudo. Aê, moça. Pra lá agora. Pulou, chamou o primo. Eu passo. Aqui dá pra ficar pulando aqui, ó. Meio podre, mas dá. Poderia estar fazendo assim e apertando assim. Ah, só que o meu cérebro não permite. Ah, estejou. Calma. Uh, quase fui, hein? Nossa senhora. Agora foi very important gameplay, cara. É tipo o VIP das gameplay. Pra cima agora. Isso. Pra lá agora. Show de... Nossa. Um momento para mandar joinha nos comentários. Ah lá. Quebrou os nitros. Hum. Tá. Ok. Faz concluído. Deslizando pra valer. Valeu. Pegamos três. Três gemas. Morremos zero vezes, mas o jogo contou ali cinco bugado. Ok. Vamos pra próxima. Continuar. Uou. Poderoso chefinho apareceu ali, cara. Próxima fase agora, como a gente tinha combinado. A gente troca para o Crash GG. E vamos no Deserto de Lixo 2084, hein? Crashatando. Bela fase. Partiu. Bom. Ó, já tem novo ali, hein? Vamos lá. O Crash é bonitão também, né, velho? Com essa uniforme aí. Aí. Fita de Flashback. Cortamos a fita do Flashback, então. Sucesso. Cuidado com o fogo, porque a gente já viu na demo que acontece quando a gente passa pelo fogo, né? Se a demo não estava aí para mostrar a vida real, o fogo queima. E queimar é uma das formas de você morrer nesse jogo. Muito bem. Passa aí. Sucesso. Queimou. Passa aí, ó. Suave. Primeiro checkpoint. Agora tem um cara careca querendo matar a gente com uma lâmina. 100% perigoso isso, hein? Bate aqui. Bate aqui. Kika aqui. Aê. Kachau. Maravilha. Pode bater na cabeça dele? Olha. A famosa picadinha na cabeça dos jogos de plataforma está aí de volta. O que tem aqui? Nada. Ó. Achamos uma caixa aí, velho. Super secreta, hein? E esse com a cabeça pegando fogo? O cara se precaveu. Falou. Vai aparecer uma raposa aqui batendo na minha cabeça. Então eu vou botar fogo. Aí foi isso que aconteceu. Vamos lá, crechão. Ô, meu querido. Ô, tá dando tudo certo por enquanto. Só cair. Dá pra cá. Nossa! Pra cá agora. Beleza. Mega mix. Tem um cara fortasso aí, velho. Peludão. Pra lá. Cara, tá todo cheio de si, né? Mal saber que tá enfrentando um pro player de Crash Bandicoot. Vamos lá. Volta de controle, galera. Ô, vela puladinha. Pula pra cima. Pra baixo aqui agora. As setas podem nos enganar, hein? Ah, pro lado de lá. Agora que eu vi o lado de lá. Meu Deus. Agora que eu vi o lado de lá. Pelo menos a gente pode começar aqui de novo. Verifique se tem outro lado antes da hora, ó. Um salto. Eu tava olhando pra esquerda aqui, velho. Pra ver se eu ia ter que descer. Me lasqueira, ó. Pro lado de lá. Caxinha sereleps, hein? Aí. Qual é desse bichinho aqui, velho? Dessa latinha aí. Ó, não pode cair no nitro. Hum, planejado. Planejado. E esse cara aqui? Matei, não, cara. Crash não mata ninguém. Crash só bota todo mundo em coma no hospital. É, esse cara parece o Jason, né? Vamos lá. Vamos matar esses caras. Halloween tá chegando, mas hoje não. Eu que sou o cara assustador aqui. Sou agilidade em pessoa, rapaz. Ah lá, ó. Já dá aquele soco e cai aqui, ó. Interrogação. Sucesso. Maravilha. Chegamos, galera. Será que tem... A roupinha aqui? Não, né? Tô vendo, não. E agora? Pra cá? Um, dois, três, quatro, cinco. Deu até tempo de coçar o nariz, cara. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco. Um. Um crash crossfiteiro, bicho. Maravilha. Pra cá agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulando. Um, dois, três, quatro. Yes. Maravilha. Maravilha. Sucesso. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Deu pra passar. Ok. Dá pra ser jogado pra cima? Não. E isso aqui? O que é isso? Ótima caixa ali em cima, cara. Meu Deus. Osadirra. Aí sim, velho. Crackerson. Ó, isso aqui a gente deve ter ativado aquelas caixas do lado de lá, mas... Vambora. Vambora. Vou considerar isso como uma vitória. A gente tem zero kills, mas tem um um bugado aqui em cima de mim. Né? Esse jogo tá super bugado. Fica parecendo que a gente morreu, sendo que a gente nunca morre. Vamo lá. Pra cá agora. Pra cá. Quebra ele, quebra ele. Tapinha. Vamos ser jogado pra cima. Não. Que horror! Meu Deus do céu. Vamo lá, de novo. Eu tô descobrindo formas de morrer nesse jogo. É o meu trabalho aqui. Eu fui contratado para isso. Tá? Tá por lá aqui. Tem caixinha aqui? Parece que não, né? Parece que eu morri em vão. Que horror. Vamo lá. Caixa resistente. Ah! Tá caixinha aqui, cara. Então vai ter sempre caixinha em cima dessa parada aí. Show de bola. Valeu a pena. Olha lá. Ponto de controle. Voltamos a ter o poder de mudar a parada, hein, galera? Pra cá. Calma. Aê. Dá pra ir pra cá, talvez? Mudar. Só que não é bom você materializar a coisa quando você tá passando nela. Você pode morrer, tá? Se você estiver jogando, eu só fiz isso aqui pra poder exemplificar claramente. Vamo lá. Aqui, eu vou voltar aqui. Mas tá pegando fogo, bicho. Pera, pera, pera. Não deu certo isso. Não deu. Eu vou ter que pular sagasmente, galera. Agora eu vou passar essa parte ali. Ou meu nome não é Ramposchuski. Pra lá. Aqui. Passei. Eu tenho que pular aqui, talvez, na base do bolinha. Pulinho. Aê. Isso mesmo. Olha o tanto de caixa perdida aqui. Tem caixa ali em cima também? Bom, não sei. Aê. Vivão. Perfeito, galera. Perfeito. Agora tem esses caras dentro de uma caixa muito tenebrosa aqui, velho. O hobby deles é entrar nessas bolotas fincudas e ficar pulando. Eu, pessoalmente, acho que tem hobbies melhores na vida. Mas tá bom. Vai cá. Você tá pensando que eu vou morrer, cara? Vou não, ó. Eu quero ir pra lá, ó. Eu quero usar tudo e todos. Partiu. Não! O que poderia ter dado errado nesse meu plano? Mais uma vez. Aê. Desce, desce, desce. Beleza. Vamos lá. Vocês acham que não, cara. Mas o meu cérebro já tá fritado aqui. Não, é pra cá, ó. É ele pra lá. Aê, moleque! Pulinho, serelepe. Hum, tudo isso pra isso só? Tá bom. Aê. 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 Deu bom. Só passar agora, ó. Suave. Ó o fogo, ó o fogo. Isso! Beleza, quebra tudo. Yes! Nunca duvidei. Valeu, Crashzão. Maravilha, cara. Aí, ó. Três também. Porque tá bugado de novo. Falou que a gente morreu seis vezes, quando claramente a gente não morreu nenhuma vez. Vamos continuar. Muito bom! Uou! Próxima fase abrindo aí, galera. E abriu também uma nova parte do jogo, que é as fitas de flashback. A gente pegou lá no começo, as outras eu imagino que vão estar escondidas. Volte aos anos 90, jogue fitas de flashback para passear pelo treinamento do Crash da Coco nas câmaras de teste do Neo Cortex. Excelente! Não vamos lá. A próxima fase se chama Caindo na Estrada. E eu vejo vocês na próxima gameplay. Se essa aqui bater 4 mil likes até a data de amanhã. Esse vídeo tá sendo postado no dia 1º de outubro até dia 2 de outubro. Eu quero ver todo mundo trabalhando pra gente poder ter 4 mil likes nesse vídeo aqui para habilitar o terceiro. A série tá por conta de vocês. Vocês vão carregar lá nas costas e vamos ver se isso vai dar certo. Grande abraço pra todos. Continua vendo os vídeos do canal, recomendando pra todo mundo, se inscrevendo, mandando pros amigos. E tchau!